Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, negros, 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 negros Eu tenho aliança, eles me fizeram sua imagem semelhança Esse mundo de covardes me cansa, o tempo todo tentando me sabotar Eles não escolhem mais o meu lugar, meu psicológico não vão controlar Ando como eu quiser, me visto como eu quiser Respeite a nossa criança, o nosso velho e nossa mulher Respeite o gueto, oração para o homem preto Meus cabelos tão lindos, meus lábios tão lindos Nossas roupas são belas, salvo em Nigéria Amor para o Congo, amor para a Gélia, Cânia, Sudão Meus manos lá da Angola são da hora África do Sul, Botsuana, Moçambique, Guiné-Bissau Gana poderosa, unidade africana Antioca, Camarão e Senegal Sennegrão é legal Prego com orgulho não aparecer Luz na essência, mira a ascendência Mentira em Nigéria não opera a natureza Sou filho da beleza, a história não enfraquece a minha certeza Prego com orgulho não aparecer Luz na essência, mira a ascendência Mentira em Nigéria não opera a natureza Sou filho da beleza, a história não enfraquece a minha certeza S FimICARA 2 Complem Luz na essência Quem bitte com orgulho não aparecer Luz na essência,illä o nome da Você Se vira um álidão, se vira de graça Conseguir de graça não estrada